Sata, não é malada A galera come sal e lança Eu gosto de menina, mas é linda Tão grande, tão sal e malada Se eu não sal, não sal Ai, se você me mata Ai, se eu te pego, amarei Ai, se eu te pego, delícia, delícia Ai, se você me mata Ai, se eu te pego, amarei Ai, se eu te pego, amarei Ai, se eu te pego, amarei